Quando eu tocava na Demônia, inclusive eu saí da banda da Demônia porque não era um estilo que eu me encaixava, assim. Eu meio que caí de paraquedas na banda, né? A gente começou a tocar em 2017, foi 2016, eu acho, por aí. E o meu background, assim, eu comecei a cantar numa banda espírita, né? Aí, pra começar, a primeira banda que eu vou fazer parte na cena natalense, banda Demônia. Aí já foi um negócio, assim, um baque, né? E foi meio que assim, cara, preciso tocar outras coisas, eu quero fazer parte da cena. Aí eu conhecia Karina, que era vocalista, aí vamos, entra aqui pra banda, tudo bem. Mas não era um estilo que eu curtia muito, então, apesar de ter sido incrível, ter sido uma experiência maravilhosa hoje em dia, eu e todas as meninas, nós somos amigas ainda, sendo que não era meu estilo, assim. Então, hoje em dia, tocar uma música que eu consigo fazer com os rapazes, que todos eles a gente, a gente tem muito, o nosso gosto é muito comum, assim, tem, a gente gosta das mesmas coisas. Então, tocar algo que você realmente tá ali fazendo, o negócio que você quer fazer do seu jeito, é completamente diferente. E aí Obrigado.